Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, vai lá no youtube.com.br gudu oficial e também no facebook.com.br gudu oficial Sejam bem-vindos a nossa cesta do invocador Galera, dessa vez está tendo um evento dentro do SW, do Summoner's War Onde eles estão dando um pergaminho a mais para os jogadores Então ao invés de eu comprar 10, eu vou comprar 11 Eu não queria mandar um salve para os últimos inscritos, nós estamos chegando aos 3.200 inscritos Isso é muito legal galera, eu me surpreendi, mas se bem que nos últimos 30 dias o canal está crescendo Eu estou fazendo os vídeos, tem mais de 500 vídeos no canal Então se você quer saber o que eu postava antes, o que eu deixei de postar, o que eu vou postar ainda Dá uma olhada nos vídeos passados, certo? Então eu vou aqui falar o nome dos últimos inscritos Vai ser meio que semanalmente, então seu nome pode sair daqui a qualquer momento Porque eu faço vídeos durante a semana, durante o final de semana Então sempre tem vídeo aí no canal, seja vlog, seja algum jogo Seja alguma novidade aí, tecnologia Depende, o assunto é bem variado galera Assuntos mais do meu interesse, certo? Como eu falo de futebol, eu filmo um pouco da minha vida real Eu falo sobre jogos, eu falo um pouco sobre tecnologia Faço algumas reviews, seja de chuteira, seja de Pokémon GO Seja de Android, seja de placa de vídeo, de processador Então tem bastante coisa aí que é interessante Que pode interessar para vocês E é claro, também ensinando a abrir potes de compota Por que não? Por que não? Que é vídeos de utilidade pública, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem assistir alguma coisa diferenciada Ou quiserem fazer parcerias Galera, por favor, canais aí Com 3 mil inscritos para fazer parceria Ou com 1 mil inscritos também Ou com 10 mil Tem que ser assim, mas não adianta você ter um canal Que está começando agora para querer ter parceria Porque cara, se você não tem um público-alvo ainda Você é só uma pessoa A não ser que você realmente queira levar a sério isso, né? Porque para mim fazer o canal no YouTube é um hobby galera Do mesmo jeito que eu não tenho o que postar de Summoners War Eu estou postando tudo aqui, mas daqui a pouco eu paro Talvez assim, vá jogar Ragnarok Mobile Ou vá jogar, sei lá Algum MMORPG, Star Citizen Tem vídeo no canal também, tá? Então vamos lá, assim Um salve aí para o Kiko Sniper J.H. Domingos André Resplande Leandro Moraes Washington Henrique Márcio Vascocelos Bitcoins Invest Diego Andrade Thiago Vordaro E aqui Daniela Pereira Goleiros de futsal Gustão Vertone Jefferson Leonel Vicorano Luciano Richard Flávio Siqueira Shirley Jorge Pinheiro Leandro Progoleiro Luan Ubiratã Guia Urbanos Felipe Ramalho Rafael Bandeira Certo? Esses foram aí uns 50 ou 100 Mais ou menos, beleza? Então vamos agora aqui A compra, né? Do pacote especial Tá aqui, ó Pacote especial aqui, ó Mais um pergaminho Místico Eu vou comprar 3 desses Mas eu vou abrir só um Então vai ficar para a semana que vem Como o último vídeo Ficou aí o desafio para os inscritos O que aconteceu? Vocês não chegaram a mil likes No último cesta do invocador Então não vai ter aí Pergaminho lendário Para vocês Não vai ter Tá, beleza Eu vou abrir mais um aqui Né? Porque, né? Tá sobrando aqui Beleza? 1800 acho que é bom, né? Ou mil cristais ali Acho que eu vou abrir Vou comprar mais um aqui Aproveitar a promoção Beleza Mil acho que Vou ficar com mil de boa Beleza Tem um evento aqui Que é gaste tantos E receba, né? Tipo Para fazer a árvore aqui Que tá tendo É... Acho que é aqui Né? O que acontece, galera? Eu vou abrir sexta-feira que vem Depois na outra sexta Na outra sexta Na outra sexta Na outra sexta Cara, eu não posso me empolgar E nem ficar tão viciado Porque o que tá acontecendo? É... Tá acontecendo que às vezes Eu falo Cara, brilhou Eu tenho que pegar mais monstros E etc Né? Sobre A questão aqui Que eu queria mostrar pra vocês Sobre as questões de fusão Eu descobri Eu vi Que os Sigmaros, cara Né? A Fênix de Água E também aqui A Valkyrie Cara, eles tem os maiores Ataques, assim Do jogo lá Eu entrei na Golem's War E vi que eles são De fusão Assim, os monstros de fusão Tirando, é claro A... O personagem que eu quero lá Que eu falei no vídeo Né? Que se vocês vão me lembrar É... Esse personagem aqui, ó Que eu quero Porque ela tem um Daniária, cara Respondecente, cara Que tá Que é a Hellade Né? Que é a Bat Cara, eu acho ela muito foda Na moral Fora que ela é gostosa pra caralho Né, mano? O canal é meu Ó, uns tetinhos ali O pessoal é viciado, né? Em nudes Asiáticas, cara Eu gosto de loiras, cara Ó Loira é essa daqui Eu acho, né? Olha só, mano Sensacional Loira gótica ainda, velho Branquinha, assim Com olhos verdes, cara Olhos azuis Olha esse olho azul, mano Meu Deus Olha esse sorriso, velho É uma elfa, né? Bom, então Enfim Hellade Tá? O Panda É de escuridão Tá? Ele é forte pra caralho É o que O maior ataque do game Level 40 Né? Que é o Min É o Ming Tá? Ele tem o maior Ataque Do game Ataque mesmo Eu acho que ele chega a 933 Né? De ataque base, tá? É o ataque base Ok? Cara, a Elutia, mano Que é a fada Eu vi muita gente Level 40 Com ela, mano Ela é quase nua, né? Cara Sensacional esse cabelinho dela Dá pra ver até A calcinha dela ali Tarado Alerts Né? Mas enfim É... O Pierrot também, né? Temos aqui Que eu acho bem Legal, assim Bem forte Certo? Nem questão de ataque Mesmo, tá? Mas seriam É... Meio que esses personagens Aí Certo? Tem o Usa também Cara, esse bicho É o Pioneer, né? Mano O... O... Esse azulzinho aqui, mano É o demônio, cara Eu já lutei O Pung... O Pung Bik também Cara, é um... É foda, mano De vencer, cara Porra Tomei um cacete Desses personagens Mas eu queria sem O Cho, mano Eu gosto muito do Dragon Knight, cara Acho bem legal A armadura dele, mano Porra, muito foda, mano O Laika também Acho legal Mas o Cho, cara Eu acho mais foda ainda Sinceramente Ele tem uma passiva Muito boa também Mas enfim, cara O Liu também Ou o Leo, né? Cara, se vier Também seria maneiro É os macacos, né? Os Monkens aqui, ó Né? O Shiho Ou o Shinze Né? Também O Rei Macaco É interessante O Meihuang Eu tenho um interessante Que é o dos mais fortes Que é o Ludo Né? Se eu não me engano É... Que, cara Ele é pelão pra cacete, mano Sério Esse bicho aqui, mano Que é o Dice Magician Cara O Ludo, mano Ele é tipo o demônio, velho Porra Filha da puta, cara Sério Pelão pra caralho, mano Ele fica atacando Atacando, atacando Atacando E quando você vê Fodeu tudo, tá ligado? Ah, sereia tetra Que meio bosta É... Aqui, ó O Verade, cara Mano, o Dragão Os Eros O Verade, mano São muito fodas, cara Eu gostaria de ter os dois Sério, mano O Dragão aqui É meu sonho de consumo, né? Muito foda, mano Sério Muito foda Camille Acho massa pra caramba Também Catarina Maneira Né? Vanessa, pá Né? São os Archangels Ah... A Valkyrgia, galera Eu acho que ela não tem aqui, cara Ó, o Pierrot aqui, ó A Jolly Que é o... De vento Cara, muito filha da puta Muito forte pra cacete É... Bom Já fiquei enrolando demais aqui Eu só queria ver onde é que tá aqui A Valkyrgia, mano Porque eu queria ver aqui Aqui, ó Eu não sei as outras dela Na verdade, é Eu falei errado Ó, a Catarina, mano A Catarina Nossa, eu sou um otário, né? A Valkyrgia, ó É a Catarina evoluída, né? Eu sou um otário Tá, mas Cara A Catarina é fodona Meu Deus Apelando pra cacete Acho que todos Todas as Valkyria As Valkyrgias Né? Elas são apelando As cara Eu não li as skills Mas, cara Eu já vi algumas batalhas Pessoal com três delas Cara E os arcanjos também E os arcanjos também Eladriel Ariel Gabriel Velajuel Acho que, cara Artemiel Eu preciso começar a abrir Os meus LD, cara Pra ver se vem Esses anjos do debôrio Mas, assim É só chegar um K Eu vou guardando Guardando, guardando Aqui, ó Lendário, ó Eu tenho um lendário Tem três LD pra abrir Mas, cara É só chegar um K Aí, ó Pergaminho de água Etc Aí, foda-se Ah, legal, né? Eu não peguei a porra dos pergaminhos Eu sou um animal de teta mesmo Então, eu vou abrir dez aqui Ih, mano Deu ruim Meu Deus, cara O jogo tá me trollando, cara Eu vou ter que fechar e abrir Ah, pusão Você é louco, cachoeiro? Cara Vamos ver lá, né? Veja bem Aqui Ô, caralho Aqui, ó Noventa e nove dias Ó, noventa e nove dias Pá Vamos coletar aqui Ah, mano Fala sério, velho Conexão tá atrasada Atrasada, mano Que porra é essa, cara? Como é que isso é? Não atrasado É o pau Vamos aí abrir, então Né? O que tem pra abrir Certo? São doze, né? Vou ser justo com vocês Não vou abrir só dez E vamos Vamos embora, né? Eu vou abrir dez Não, eu vou abrir dez, galera Eu vou abrir dez Vamos lá Vamos invocar o primeiro Venha, dragão Venha, helllady Venha, venha, venha Ah, armadura viva Food pro cobre Tá precisando O próximo Ah, meu Deus Nada Ah, imp campeão Mano, vai se fudendo Eu ia fazer um dip Em campeão de água Mano, pra ver se fica bom Porque ele dá cinco ataques Etc Orra, mais uma, bicho Mais uma Epicon Priest Tá, vai ficar pra aquela aqui, né? Eu não sei Eu não sei, cara Eu vou ver se as Epicon Priest Compensa, mas Tem uma lá Que tem aquele escudo Demoníaco, né? Porra, pra defesa É boa pra caralho Birman, eu já tenho, cara Vai virar food de alguém aí Ah, inferno Inferno eu não uso, cara Mas tem que ver se ele Mais um Birman Pô, sério, mano Acho que eu Pô, não tenho Ah, o Birman Lembrei, cara Serve pra aquele Que tem a cura E dá a crítica Mas eu não preciso Daquele bicho, então Opa Aí, finalmente, né? Cobre aí, ó Mais um Tá acabando E não teve Teve bastante Três estrelas Ó, Beast Hunter De vento Sensacional Vai virar food De alguém aí Não preciso dele Chegando aí Tá acabando Não veio nenhum raio Galera, infelizmente Sexta-feira, cara Sumonar é foda Opa Food pro meu estilo Já tem esse cara aqui E o último Vamos ver se vai vir Raios Raios, raios, raios Não veio nenhum raio, cara Mas, cara Hoje foi o dia da armadura viva O bom rico Cooper, né? O cobre vai ficar feliz Bom, galera Infelizmente Foi meio broxante Fazer esse vídeo Porque Ah, porque Não deu nada de bom Não dá-se Fude pro estilo Lá e foda-se Se gostou Curta Compartilhe Se inscreva No canal Até o próximo vídeo E falou Eita, cuzão Tô fazendo merda aqui Ué? É... Uma vez Uma vez Que? Bota-faca Ah, tô viajando Garras inquiedosas Muito bom Eu tenho que transformar Os monstros aqui Em cinco estrelas Cara Que nem esse daqui Quatro estrelas Só que ele tá aguardando Aqui, ó Quatro, quatro, quatro Só que falta um ainda Aí não deu boa E assim Fale aí Qual desses monstros aqui Compensa colocar Seis estrelas Raok Veromos Cassandra É... Ah, eu tava pensando Em colocar A Anavel, cara Porque velho Ela ajuda demais, mano O bicho é foda pra caralho E, cara Eu não tô conseguindo Paz e skill da Anavel, mano Só que suporte Você tem que colocar Por último Seis estrelas, né Mas, cara Tem o Veromos, mano Veromos Dizem que vai usar pra cacete Mas eu não achei ele tão forte Tá ligado? E também tem aqui O Ramagos, né Cara Que dizem que é foda pra caralho, velho Então Não tô em dúvida, hein, cara O Raok, cara Ele tá meio, né Daquele jeito Sabe como é que é o Raok Mais cedo, mais cedo Eu vou ter que fazer O meu primeiro Seis estrelas Então Então, sei lá É que eu quero Um monstro multifuncional Que eu posso usar Em vários lugares Senão, pra mim Não compensa Que nem Tipo Real Lady Eu deixaria ela Seis estrelas Tranquilamente, cara Porra, forte pra caralho Mano Tem o dano do demônio Cara, eu tenho que Filha da Errei Bom, galera Eu vou ficando por aqui Acho que eu já falei Pra vocês curtiram Compartilharem Se inscreverem no canal É, aqui Falta skill ainda Né Porque vai que Até foi bom Tirar bastante armadura viva Cara Eu preciso upar Esses personagens Só o Beard ali Que Que tipo Eu não tô usando Sério Eu tô com um monstro Parado lá Que é esse Lazarento aqui Não Aqui Esse cara aqui Mas Eu não tô usando Ele Cara Eu não tô usando Esse bicho Ele cura Quando eu dar porrada Eu tenho que fazer Full crítico É uma bosta Peguei ele E eu tenho ele Pra invocar aqui Mas tá guardado Tenho ele aqui Ó Eu tenho o Indugami Pra invocar Eu tenho um Dain Eu tenho o Inferno Tenho o Sylph Tenho Né O Birman ali Que eu esqueci Né Luz Lobisomem Tenho o lutador Neostone Cara Vai ficar aqui É uma bosta Evocar esses bichos Fora um monte De outros monstros Aqui Tudo guardadinho Aqui ó As DG que eu fui fazendo Só pra fazer Assim Cara Eu precisava disso daqui Essa Cassandra Aqui A Magician Archer De fogo Sério Eu preciso da DG Dela Urgente Sério Mas aquele Mas aquele dali Mano Mas é que você Não sabe usar O personagem Ele é forte Pra caralho Na arena No PVP É Mais ou menos Cara Eu tenho tanto monstro Que era pra evoluir Que vai ficar guardado Tá ligado Vai ficar guardado Vou jogar aqui Os monstros Neles Não era 3 Birman Vai se foder Que é só 2 Caralho Bom Serve de food Pra ele Ou pra outros Melhoria Pronto Não podia até guardar Pra fazer 3 estrelas E tal Mas olha O Poupercut O Poupercut Foda-se Cara É que assim Eu não tô usando No momento Ah mas você devia ter usado Ele é bom pra caralho Deixa aí nos comentários Ok Deixa aí se eu vou usar ele Se eu não vou usar Né Amazona Essa Amazona aqui É que eu quero Fazer uns testes Com ela No futuro Tipo Bem idiota Que eu sou Foda-se Tá ligado Esses dois aqui Mano São food Pra fazer Esse cara aqui Mano Eu tomei um Cara sério Esse bicho aqui Mó pelão Tá aí Tá de food Pra eles aqui Tá guardadinho 83 mãos A Epic Com Priestess Cara Eu não vou conseguir O para agora Eu ia ver review Vou ver agora Review Depois que eu terminar Esse vídeo O inferno Vai ser de food Pra qualquer um Esse Mave Aqui Esse pinguim Vai servir Pro Mave Mano O único pinguim Que presta É o Mave Eu já tenho Eu tenho uma coleção De rag Cara Ela tem aqui O de água É bizarro Meia bosta Pra caralho Mas É interessante Ele é tipo Um Noda-V Mas enfim Era isso Esse bichinho Aqui Eu vou ter Que usar O imp Campeão Aqui Que é Cadê que é Esse cara Aqui Né Passivo Para aumentar Gerando Gerando Usa o poder Do trovão Para aumentar Gerando 35% De todos os ataques Atornar inimigos Não entendi Efeito automático Do que Toma uma posição A defesa E a coisa Ataca Por 2 Ah Tá bom Ataca o inimigo Mas o melhor É o que dá 5 ataques Na moral Só que tem um ataque Uma bosta Né O ataque dele 146 Mano Eu vou queimar Esse imp Campeão Em alguma coisa Mas foda Finalizamos o vídeo Por hoje Mil likes Aí eu abro Aquele Pergaminho Lendário E vamos ver O que tem aqui Nas evocações Exclusivas Eu não lembro O que eu queria Outra vez Não sei se era Quimera Se era Vampiro Né Ou Perro Cara Perro de venta Foda pra caralho Porque De baixo Aqui Cara Eu acho que eu vou Tentar ali a sorte Numa quimera Mano É sério Eu não falei Ok Google Agora falei Mas cara Que bizarro Falei Leo Tá Vamos tentar invocar Uma quimera O que é isso daqui Oráculo Ah Diz que oráculo É bom Tá Vamos invocar Ah Tem bastante aqui Vai 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 Tchananananananá Impicampião Tchanananananá Vamos invocar Quatro pedras Vai dar duzentos Beleza Ó Mais uma fada Mano Só vem pro carinho Na moral Raio, 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 raio Silver Mais uma full depois Decepção Uma palavra, cinco letras Raio, 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 raio Ah, que mera, que mera, que mera Hum, é bom Exir Vai ficar bombadão Eu tenho que começar a investir no meu exir, cara Sério Eu não consigo exir Não ganhei Bom Deu ruim lá Eu tenho que começar a fazer esses vídeos aí na quarta ou na quinta Simplesmente porque É uma merda Fazer na sexta Porque a sexta não dá boa, cara Não saiu um raio, velho Pô, eu fiz na quinta-feira e no sábado, mano Saiu raio pra caralho Mais ou menos, mais ou menos É uma merda É o debódio Meu Deus, que me afoguei Ó Tá quase bombadão, hein O exir Exir Ele só tem que ficar com as runas certas nessa Trolha ambulante Cara Tá difícil achar a runa pra ele, hein Essa daqui é uma runa meio bosta Essa daqui Cara Eu não acredito que eu não peço a runa ainda, velho Nem sei se ela é boa Eu coloco tudo em HP no exir, cara O resto dos status ali Tinha que ficar com porcentagem crítico, cara Com taxa Ó, essa daqui eu não peguei Porque ainda não tem taxa É sério, cara Ó, essa daqui tem dano crítico Precisão Só que é feita da HP Então, cara, eu peguei só porque tem HP, tá ligado? Ó, essa daqui tem taxa crítica e HP 20%, cara Mas essa daqui, ó Só tem ataque, cara Era só pra completar as runas Então, eu preciso dar 6 e dar 4 Tá ligado? Essa daqui tem dano crítico Tem HP e resistência É papoca, né, Iba, né? Cara, então assim Eu preciso dessa runas Fora isso, cara É só Aqui ele tá quase full Faltou um Meu Deus Faltou um lobisomem ali Pra completar o debônio Eu não sei o que fazer Cara, eu tenho um lobisomem aqui Pra fazer de fode Ó Tem esse lazarento aqui, ó Que é de vento Porra, mano Por que esse lobisomem... Cara, será que eu tô guardando o lobisomem errado? Será? Não, ele vai virar o chacan Calma, gente Calma Calma Cara Pra mim, que eu já tinha Meu Deus, cara Ah, eu tô guardando o azul lá Porque eu sou retardado mesmo O azul tá aqui, mas foda-se Esse dali é o vermelhinho Nossa, mano Que susto, velho Se eu tivesse guardando o lobisomem a mais Eu tava fodido, velho Eu ia ficar louco, velho O que eu posso fazer agora É tentar evocar Pergaminho místico que tinha a mais Uh, não era pra fazer isso, cara Lobisomem... Nossa, mano Véi, a rina, velho Cê é louco, mano Nossa, velho Achei a defesa pra minha arena Eita, debonho Já despertada daí Mano Cês não tem noção O que a rina é chata pra diabo Na defesa, velho Nossa Ela, aquele lit de coisa lá Mano Ô, mano Tô com o dedo louco aqui, mano Caralho, mano Cliquei de novo ali, velho Foi sem querer Chega, agora chega Chega Nossa, travou tudo aqui, velho Ah, demônio mesmo Aí, ó Vem outro retardado do Frankenstein Bom que daí Nossa, mano Veio a rina, mano Ah, que engraçado, cara Que engraçado Ai, ai Caralho, velho Melhor cenário, mano Despertado mesmo Vamos travar essa porra aqui Cara, ela só vai servir pra... Puta que brilho, mano Ela só vai servir pra aquilo mesmo Adquira escudo aqui Que vale 20% do seu HP, mano Cara, ela é só vida, mano Só serve pra espiar Ela é... Gente, ela é muito ruim, cara Sério, ela é muito ruim, mano Até que você vai vir pelo HP de 100% O dano gerado Este ataque causará mais dano De acordo com o seu HP máximo Nossa, velho Eu vou até ver se essas apps Com pistas aqui de... De vento aqui, cara Se vale a pena Eu vou ter uma, pelo menos Mas, cara Eu vou investir na rina Porque é muito engraçado, velho Recupera o HP de todos os aliados Uau, beijão Recupera o HP de todos os aliados A quantidade e a quantidade de personal Poder de ataque, caralho Recupera o HP Porra, mano Poder de ataque Suporte É, uma investe em ataque E a outra investe em HP, HP, HP Cara, é tipo um ramagos, mano Mas é que o Lich de vento, cara E o... Tem outro mulambo lá, velho Cadê? Cadê esse lazarento, velho? E tem outro personagem também Que faz o escudo, mano É uma bosta, cara Deixa eu ver Horus Blá, 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 blá Blá, 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 blá Cara, não é o Horus, mano Porra Cara, tem um personagem Blá, blá, blá Cara, eu sei que tem um personagem, cara Cadê, cara? Ah, é o Anubis de fogo, cara Isso Ele tem uma skill do demônio, cara Que porra, chata pra cacete, cara É um escudo do caralho Deixa eu ver se eu acho esse filho da puta Mas, bom, galera Eu vou ficar de verdade por aqui, cara Isso foi muito engraçado Ah, quer ver, ó Oh, porra Entre no horas, mano Sou muito idiota mesmo Cadê a porra do Anubis de fogo da puta? Que, cara Seria perfeito, tá ligado? Eu com o Anubis Pra defesa, assim, né? Porque, cara Todos tem escudo, mano E é muito, muito, muito Muito, muito 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 chato, cara Tirar essa porra, mano É aqui, ó Em cada rodada consegue um escudo A um aliado com menor proporção de HP, cara Tipo, mano Essa porra dessa habilidade é chata demais, cara É muito horrível, velho Fora esse demônio aqui, ó Ó Cria um escudo que protege Do dano proporcional ao nível de cada rodada Diminui a velocidade da ataca do inimigo Por uma rodada se ele for atacado Quando tiver de escudo Cara, tipo Dá uma raiva, mano O Fuku, mano Puta Magia chata do demônio, cara Sério, velho Tem a chance de que ele ganhar uma rodada Quando acaba a rodada do inimigo Caralho Que bizarro, hein Ó É lixo Você torna invencível por uma rodada Se o seu HP cair para menos de 50% E estiver assim É Você torna invencível por uma rodada Se o seu HP cair para menos de 50% Menos que 50% E estiver acima de 50% What? Eu vou ficar invencível Por uma rodada apenas Se o meu HP cair para 50% Só que esse 50% tem que estar acima What the fuck Não faz sentido nenhum Caralho, mano Diminuiu o dano infligido a você E a recuperação em 50% Ah, mano Foda-se Não dá para entender porra nenhuma mesmo Ah, galera Que engraçado, cara Ah, rinda, mano Quem diria Vou meter só HP e dano nela HP e tipo ataque na básica, né Porque ataque dela é lixo, mano Sério É uma bosta, mano Cara, eu vou fazer ela full energy, mano Essa merda Certeza Ó, HP, ó Já começou aqui, ó Já começou bem, ó Aí ataque, ó Velocidade, HP e taxa de crítico Aí, ó Dano crítico HP, mano Fechou, cara Ó, ataque HP, velho Ata... Ó, ataque HP, mano Melhor cenário, cara Que tensão, velho Uh, 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 uh Ó, até esse daqui, ó Dano crítico, ataque HP Precisão, velho Nossa, fechou Velho Vocês não tem noção, mano O quanto essa filha da puta É difícil de matar, cara Ó, essa daqui Que já está pronta também, ó Puta que pariu Meu ovo, mano Na moral Quantas estrelas é essa merda? Quatro É É Quatro estrelas, ó Ataque HP Vou ter que ver se fica mais do que Cara Dez, quatorze, mano Quatro estrelas Pegar ainda taxa de crítico, velho Nossa, mano Fazer ela full aqui Já era, mano Velocidade De precisão Pô, só tem velocidade nessa merda Caralho, mano Sério Só tem velocidade Porra, dano crítico Ataque, taxa Não tem um com HP, mano Tá no cu mesmo Bom, galera Acabou Chega do vídeo Ah, e aí Foi engraçado, cara Abri mais do que devia Sensacional, mano Essa ainda é chata Já vem com uma época Comprecis ali, né De vento Isso aí Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Até o próximo E foi Que demais, mano Rina Quem diria Heroína de defesa A chata Tá pra demônio Nossa Puta que pariu, mano Esse bicho